A Címbio Fibão Atenção Abre a bandeira pra garoto, entrando agora Perna na perna direita, na perna direita Trabalhou, voltou, voltou nas duas Isso garoto, olha a gente vai chamar Azul na lá, palma Uma salva de palmas, uma salva de palmas O João Paulo que já foi campeão Reco foi campeão e americano Ele faz gols, quando ele para Olha a pose que ele faz